O mercado de pets no Brasil nunca esteve tão aquecido como agora durante a pandemia. Muita gente encontrou nos bichinhos uma saída para esse momento de aflição que todos estamos vivendo. E é fato que além dos bichinhos tradicionais, tem gente que gosta de criar em casa animais diferentes. Um dos mais comuns é o papagaio, mas tem também quem crie iguanas e até cobras como bichinhos de estimação. Só que ter um bicho exótico como pet não é como a maioria das pessoas pensa. É preciso muitos cuidados e estar dentro da lei para poder ter um bicho exótico em casa. Essa semana, o Batalhão Rural apreendeu vários pássaros africanos. Havia um galvão contendo 74 pássaros exóticos conhecidos como ringneck. No local mantinha-se uma estrutura para a criação e reprodução das aves. O proprietário não possuía nenhum parecer técnico ambiental ou licença para a criação das aves exóticas. Dessa forma, os animais foram apreendidos e encaminhados aos fetos do Ibama e foi lavrado um TCO do artigo 31 da Lei de Crimes Ambientais. Casos como desses pássaros não são raros. No mês passado, a polícia apreendeu em uma casa em Aparecida de Goiânia uma cobra píton de origem asiática. O animal, de mais de dois metros, estava em uma casa no setor Aeroporto Sul. O dono do imóvel disse à polícia que um amigo havia deixado a cobra ali há cerca de 15 dias. A píton albina, que não é venenosa, foi resgatada e levada para o Cetas, que é o centro de triagem de animais silvestres aqui na capital. Criar um bicho diferente em casa até pode, mas a pessoa precisa ter toda a autorização dos órgãos responsáveis. O que muita gente acaba fazendo é achando o bicho bonitinho e acaba levando para casa ou até mesmo comprando esse bicho em um mercado paralelo. Isso não pode, porque é crime e também traz um grande prejuízo para o animal. Eles estão sujeitos primeiro a uma série de doenças que eles podem adquirir com um manejo inadequado, ou em recintos inadequados. São animais que demandam cuidados especiais, porque justamente por serem silvestres, eles precisam de uma série de adequações na sua alimentação, no seu cuidado veterinário, para o ambiente em cativeiro. O biólogo Alan Valle, que trabalha no zoológico da capital, explica ainda que tirar um animal silvestre do seu habitat natural traz problemas não somente para o bicho. Esses animais podem ser potencialmente vetores de muitas zoonoses para as pessoas que resolvem fazer essa cria desses animais. Por isso que a gente precisa de profissionais para fazer esse acompanhamento, ou no caso de pessoas que resolvam realmente cuidar desses animais, ter toda a certificação, toda a autorização do Ibama para tal. Quem for preso vendendo ou comercializando esses animais sem uma autorização dos órgãos responsáveis, pode pegar uma pena que vai de seis meses a um ano de detenção.